Ó gente, esse negócio igual o povo fica falando assim, ó vamos dar um tempo governador, não tem que dar tempo não Administrador entra pra resolver o problema do outro que não resolveu Agora, se o Marconi é horroroso que é mesmo, eu mesmo fui do lado do Caiado, votei, não pedi nem um real Fui candidato a deputado e dei quatro mil votos pra eles Olha lá o carro fazendo zigue-zague, vem cá, sabe onde nós estamos? Flores de Goiás Muitos não vão saber nem onde que é É uma cidade grande, turística, em torno de dezesseis, quinze, dezesseis mil habitantes Vem aqui, mostra pra mim aqui, ó Aí como é que um cidadão de bem, como é que um goiano que tem que pagar o IPVA, senão vai preso IPVA, gente, é pra multa, essas coisas, é pra investir no asfalto Aí como é que vai dar tempo, governador? Conta pra mim, como é que vai dar tempo, governador? E os carros? E as entregas? Ah, os carros fazendo zigue-zague, vem, mostra pra mim aqui os buracos Mostra aqui dentro, nós não vamos mostrar mais buracos Nós não é perigoso nós cair aqui num buraco desse aqui, morrer ainda, quebrar um braço, um pescoço Então olha aqui pra vocês verem essa estrada Tá horroroso, então eu vou cobrar mesmo Se não tem deputado pra cobrar, eu dei essa promessa aonde eu rodei Eu falei, mesmo se eu não for ganhar eleição pra deputado estadual, eu vou cobrar Então eu estou cobrando em Flores de Goiás Sentido aqui, BR 020 Depois de Brasília Formosa aqui, nessa região Vem aqui, governador, dá uma olhada aqui Ou se não, manda o seu aparelho da Getop Tomar providência disso aqui Já que está tudo em família, então está fácil de resolver Só um telefonema resolve Vou estar olhando Um abraço